Solicito aos senhores deputados que registrem sua presença nos postos de habilitação. A presidência nos termos parágrafo 1º do artigo 132, regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar por posições da comissão. Passamos diretamente à terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, discussão, votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Dirceu Ribeiro, número 9955-2017, que solicita seja realizada audiência pública da Comissão Extraordinária de Acerte de Contas entre Minas e a União, no município de Iubá, para debater a importância do envolvimento dos municípios mineiros nas discussões sobre o acerto de contas entre o Estado e a União e o impacto da perda da receita tributária proporcionada pela desoneração no ICMS, promovido pela Lei Candir. Em votação, requerimento... Presidente, posso fazer uma emenda no requerimento do deputado Dirceu? Com a palavra, deputado Rogério Corrêa. Obrigado, presidente. Eu fui procurado agora por uma vereadora de Três Marias, que também solicitou que nós fizéssemos uma discussão sobre o acerto de contas. Eu queria incluir, então, no requerimento, além de Iubá, o município de Três Marias. Ou um novo requerimento também, se pudesse ser feito, para que a gente faça também em Três Marias. Pois não. Um novo requerimento, se pudesse ser feito... Então, nós vamos fazer, atendendo aqui a orientação da assessoria, colocar em votação esse requerimento do deputado Dirceu Ribeiro. Em votação, os deputados que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado. E colocamos também, em votação, o requerimento apresentado do deputado Rogério Corrêa, no mesmo conteúdo desse requerimento anterior, para que se realize a audiência pública no município de Três Marias. Em votação, o requerimento, os deputados que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Também, sobre a mesa, outro requerimento, deputado Rogério Corrêa, requerimento 10.339.2017, que solicita que seja realizada a visita da Comissão Extraordinária de Acer de Contas entre Minas e a União, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, no município de Belo Horizonte, para acompanhar a entrega do relatório final de impactos da Lei Candir sobre o município, elaborado pela Comissão Especial de Estudo da Câmara Municipal. Em votação, o requerimento, os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Declaração de voto, presidente. Com a palavra o deputado Rogério Corrêa. Primeiro, eu queria agradecer ao deputado Anselmo pela presteza de estar hoje dirigindo nossa reunião, já em véspera de feriado. Deputado Cabo Júlio também, sempre muito prestativo, agradecer os dois deputados por ter o descório. Era importante aprovarmos hoje pela urgência do requerimento. Nós vamos ter, na segunda-feira, em toda a Assembleia está convidado, o povo de Belo Horizonte, particularmente, uma audiência na Prefeitura de Belo Horizonte, já com presenças confirmadas do prefeito Calil e do governador Fernando Pimentel, e também da Assembleia Legislativa e da Câmara de Vereadores, onde será entregue o relatório do acerto de contas que foi feito através de uma comissão da Câmara de Vereadores. O vereador Gilson Reis é o relator, mas participaram também vários outros vereadores, incluindo o vereador Arnaldo Godói, que também nos solicitou essa demanda. Eles apresentarão o resultado do trabalho da comissão e o prefeito Calil está empenhado em nos ajudar no sentido de que não apenas Belo Horizonte, mas todos os municípios e o governo de Minas tenha ressarcimento dos prejuízos que teve com a Lei Candir. Que prejuízo são esses? A Lei Candir, como todos sabemos, foi instituída em 1996, e essa Lei Candir, ela isentou do pagamento de imposto todas as empresas que exportam produtos. Minas Gerais é um exportador de minério, de café muito grande, isso é mais da metade do PIB. Então, são comodidades exportadas que não se paga ICMS desde a Lei Candir, em 1996. Bem, como isso foi feito para incentivar empresas exportadoras, eu caio entre nós, deputado Anselmo, pode ser que, na época, isso tivesse alguma validade, mas eu não consigo muito entender como que empresas tão grandes deixam de pagar ICMS e um botequim de esquina tem que pagar o ICMS religiosamente. Mas diz que era para incentivar empresas exportadoras. Bem, mas a União, como o ICMS é para o Estado e para os municípios, 75% para os Estados e 25% para os municípios, a União ficou de ressarcir os Estados, porque não se pode fazer gracinha com o chapéu dos outros. Então, a União acabou com o imposto, através da Lei Candir, e ficou de repasse para os Estados e municípios. Não fez. Então, para você ter uma ideia, o prejuízo, ou seja, aquilo que se deixou de arrecadar de ICMS para Minas, de 1996 até hoje, foi de R$ 135 bilhões, para Belo Horizonte, cerca de R$ 1 bilhão, que é o cálculo, então, que a comissão, certamente, dos vereadores irá chegar a esse número e a essa conclusão. É muito recurso, e assim todos os municípios tiveram, então, perda dos 25%, e o Estado uma perda enorme. Minas Gerais, então, passou a ser um Estado inviável, do ponto de vista de arrecadação, que teve que, a partir daí, sobreviver com empréstimos. Esses empréstimos foram feitos durante os governos passados, até chegar ao teto do Senado de empréstimos. Hoje, o Estado não tem recurso e não pode pegar dinheiro emprestado. Então, nós chegamos na calamidade que nós nos encontramos hoje. Só um detalhe. E com carências que iniciam o pagamento nesse governo. 2015. Teve alguns empréstimos, com carência, em que o governo anterior não pagava parcela, e essas parcelas começaram a ser pagas a partir de 2015. A partir do ano, ou seja, a bomba relógio deixando para o governo o seguinte. Isso. Então, é um quadro da Lei Candir. Ele veio se agravando a partir, então, de 1996, até virar essa bomba relógio. Que não é apenas mineira, o Estado do Rio Grande do Sul, que é exportador, também está muito apertado, o Estado do Pará, e vários outros estados que são exportadores natos têm o mesmo problema. Bem, para resumir, o governo de Minas lançou uma campanha do acerto de contas. Digo lançou a campanha, mas não a ideia. Essa ideia já vem de muito tempo. A Câmara Federal tinha que ter aprovado uma lei que fizesse a regulamentação daquilo que a própria Lei Candir já estabelecia, que era como fazer o repasse da União para os estados e municípios para compensar, e essa lei nunca foi feita. Como essa lei não foi feita, entrou-se na Justiça no STF. Aliás, o STF, que hoje está julgando também o caso do Aécio Neves, pelo menos vão saber a notícia, se ele vai continuar sem balada ou com balada, mas esse é outro assunto. O fato é que o STF, por 11 a 0, determinou que a Câmara Federal tem até novembro para aprovar, até mês que vem, para aprovar um projeto de lei fazendo essa compensação, como seria para trás e como será para frente a compensação dessa lei Candir. Pois bem, se a Câmara não fizer, o Tribunal de Contas da União terá que fazê-lo. Então, nós estamos exatamente neste momento de fazer um grande debate nacional e solicitar dos deputados federais e senadores que possibilitem a aprovação desta lei. Já existe uma comissão da Câmara Federal que está estudando esse assunto, o relator esteve conosco aqui na Assembleia Legislativa, que é o deputado Prianti, lá do Estado de Pará, e ele já está fazendo esta lei para ser votada na Câmara Federal. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se comprometeu com a nossa Comissão de Minas, também dos deputados federais, e com a Comissão também de outros estados, que ele colocará em votação o projeto de resolução do deputado Prianti. Então, há o compromisso de colocar em votação. Então, existe uma possibilidade real de nós começarmos a ter uma recomposição das perdas. É fundamental isso. É possível ter uma compensação dessas perdas. O governador Fernando Pimentel já disse que o que for negociado, 75% fica com o Estado, 25% ficará com os municípios, daquilo que for o acordo, daquilo que for aprovado na Câmara Federal. Então, é uma possibilidade real. Em todos os fóruns do governo, nós estamos solicitando aos prefeitos, que têm interesse direto, aos deputados, à população, que possam estar pressionando o Congresso Nacional para que esse projeto seja aprovado esse ano. Mesmo que não seja, deputado Anselmo, e não será um pagamento evidente para todos estados de uma só vez, porque, imagina, nós sabemos que a União não tem 135 bilhões, está vendendo a CEMIC por 12, para bater em dívida, imagina se vai ter 135 bilhões. Mas, se ela negocia com o Estado, por exemplo, do Estado não pagar a dívida, ou os juros da dívida que ele tem, em relação à dívida que é de 80 bilhões, que nós temos com a União hoje, nós deixamos de repassar, deixaríamos de repassar 400 milhões por mês. só no ano seria o suficiente para que nós compensássemos o déficit anual que Minas Gerais tem, que é de aproximadamente 5 bilhões. Só de deixar de passar os 400 milhões mensais. Seria um bom acordo para Minas Gerais, que nós poderíamos também, em relação aos municípios, fazer acordo de abatimento de dívida. É uma solução, eu termino aqui, muito melhor do que fazer de novo um ajuste fiscal, do que vender usinas, vender empresas, arrochar, não permitir aumento, fazer isso, fazer aquilo, porque o dinheiro já está tão pouco para o Brasil e para o Estado que, quanto mais você faz ajuste, menos dinheiro circula. Então, isso é uma bola de neve. É o cachorro correndo atrás do rabo, você enxuga e não tem mais dinheiro, não compra e assim vai. Então, é uma solução real para o Brasil, que eu acho viável, e que nós estamos buscando fazer esse movimento, por fim, além de agradecer novamente ao deputado Anselmo, queria também agradecer à Câmara Municipal de Belo Horizonte essa oportunidade, parabenizar o prefeito Calil e o governador Fernando Mentel, que estarão lá na segunda-feira, e com certeza gostaria muito de contar com a presença do deputado, que também foi, como eu, vereador na Câmara, e seria para a gente uma honra, não é isso? Muito obrigado, deputado Rogério Correia. É aproveitar a oportunidade para abenizá-lo e ao deputado Dirceu Ribeiro, que, através de seus requerimentos, levam esse assunto, interiorizam esse assunto, que é uma das ações que essa Assembleia tem realizado muito bem, que é levar para o interior de Minas os debates que são mais importantes aqui para o nosso Estado. Aproveitar também a oportunidade, nós estamos sendo transmitidos pela TV Assembleia, mas, desde semana passada, também temos um canal do YouTube que acompanha todas as reuniões de comissão. E as comissões dessa Casa têm tido uma ação e um resultado, tanto na questão dos debates, mas também na resolutividade dos problemas de Minas, de um nível muito bom e muito grande. Então, a transmissão ao vivo das reuniões de comissão também é um ganho. Parabenizar o nosso presidente, o deputado Adal Clever, que colocou isso à frente, as diretorias, os setores especializados, que fizeram com que isso se tornasse realidade e todas as nossas comissões, hoje, estarão ao vivo. É uma transparência que a Assembleia também apresenta para todos os mineiros. Então, agradeço a todos. e cumprindo a finalidade dessa reunião, aproveitar para refazer o convite que, citado aqui pelo deputado Rogério Correia, o governo de Minas, a Prefeitura, a Câmara Municipal de Belo Horizonte, convidam para a entrega do relatório de impactos da Lei Coendir sobre o município de Belo Horizonte. No dia 16 de outubro de 2017, segunda-feira, às 11 horas, no auditório JK da Prefeitura Municipal, na Avenida Afonso Pena, 1212, primeiro andar, centro. Esta comissão estará fazendo sua visita lá nesta próxima segunda-feira. A gente que foi vereador, a gente sente muita saudade de estar sempre visitando a Prefeitura, que a gente estava lá constantemente. Agora, a gente já tem muitas Prefeituras para visitar, não é só a de Belo Horizonte. Então, cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado a todos. Obrigado. Aquele abraço. Deixa eu tirar esse aqui, senão eu vou embora com essas...